Pois é, pessoal, o Banco Central brasileiro comprou um bocado de ouro recentemente para reservas internacionais do Brasil, hein? Que coisa interessante esse troço. Será que o pessoal tá acordado lá, tá enxergando o problema com o dólar? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Eder Senna, impressora do Paulo Guedes e Rei dos Piratas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a notícia é preocupante, na verdade. Vamos entender esse negócio. O Banco Central comprou 41,8 toneladas de ouro para aumentar a reserva do país. Isso fez com que saltassem 52% a quantidade de ouro na reserva do Brasil. O problema todo vem aqui. Qual é o valor das reservas em ouro no Brasil? 6,8 bilhões de dólares. Qual que é o valor total das reservas do Brasil? 352 bilhões de dólares. Ou seja, o ouro é ainda uma parte ínfima dessas reservas. É um zerinho por cento ali. Zero vírgula alguma coisa por cento. Não, é alguma coisa aqui, viu? 1,2% do total. Não, 1,9% das reservas agora são ouro. Muito pouca coisa. O grosso, 93,4% das reservas brasileiras são dólar. É dólar, exatamente. E esse é o problema. Porque, como a gente falou, né? O dólar tá sendo atacado pelo próprio governo americano. O governo americano decidiu que quer quebrar o dólar, por algum motivo que a gente não consegue entender. Eles certamente vão fazer de tudo pra estourar o dólar. Estão imprimindo auxílios loucamente. E a economia lá já tá numa situação de inflação alta. E inflação alta e crescente. Todo mês o pessoal do FED tem que ir lá responder por que não estão fazendo nada apesar da inflação estar crescendo. Eles estão dizendo até aqui que, ah não, isso é uma inflação temporária. É porque a economia tá se reajustando e coisa e tal. Mas o que a gente tá vendo é que realmente tá sendo uma inflação persistente. A ponto de eles precisarem se justificar o tempo todo, né? E o problema dos americanos é justamente que eles podem, lógico, aumentar a taxa de juros lá pra conter a inflação. Como o Banco Central Brasileiro fez também recentemente aqui no Brasil. Recentemente a taxa de juros no Brasil aumentou justamente pra tentar conter a inflação. pra segurar a inflação. O problema disso é que quando você aumenta a taxa de juros você diminui também o crescimento. A economia toda tende a crescer menos. Então isso é um problema, né? Aqui no Brasil, felizmente, mesmo com o aumento da taxa de juros, a economia tem crescido bastante aí na recuperação da pandemia. Lá nos Estados Unidos a coisa tá um pouco mais devagar. E pior, tem muitas empresas lá que estão com uma situação muito ruim em termos de dívida. em termos de faturamento dívida, né? As empresas zumbis. De forma que se o governo começar realmente a aumentar a taxa de juros, deve ter muita empresa quebrando por lá. Se vai chegar a ser uma quebradeira estrutural, ou seja, vai começar a quebrar um monte de gente, não dá pra saber, né? Porque veja, o mercado é assim mesmo. Empresas quebram. Isso acontece, não tem nada de mais. Na verdade é uma coisa positiva isso. Isso é o mercado dizendo que aquele serviço, aquele produto que aquela empresa estava gerando não tá mais adequado pra sociedade atual. Não tem mais ninguém comprando, né? Então quando é assim, não tem muitos problemas. O problema todo ocorre justamente quando é por manipulação do próprio governo. Isso sim, que você começa a gerar tanto empresas que estão vivas, que não deveriam estar vivas, quanto empresas que morrem e que poderiam ter uma sobrevida se tivessem, se o governo não tivesse sacaneado aquela empresa por algum motivo político aleatório, né? E o que a gente tá vendo lá nos Estados Unidos é isso. O FED tá preso, ele não pode subir os juros, porque senão ele vai matar o crescimento da economia que ainda tá devagar. E por outro lado, enquanto isso a inflação tá subindo, tá comendo solto. 5% de inflação numa moeda como o dólar é um valor absurdo, né? Eu sei que aqui pro Brasil 5% ao ano parece uma coisa ridícula, né? Aqui no Brasil a gente já teve inflações de 80% ao mês, 5% ao ano parece até uma piada. Mas o fato é que, e mesmo depois do real, né, que a inflação estabilizou aqui no Brasil, ainda assim a gente tem inflações altas aqui no Brasil, né? Na época da Dilma chegou a 6%, 7%, não sei o que lá, chegou ainda a valores altos por ano naquela época, né? No momento aqui no Brasil também tá alto, tá alguma coisa em torno de 7%, mas já tá regredindo com esse aumento da taxa de juros do Banco Central. E o que a gente tá vendo no caso do dólar é que tá descontrolado o negócio lá. E aí que você tem esse problema. O Banco Central russo já tomou a decisão de tirar dólares das reservas. Não vai mais ter reserva em dólar, vai ter reserva em outras coisas. Pode ter em outras moedas, pode ter em ouro, né? O problema disso é aquele negócio. Qual que é o objetivo da reserva, né? É garantir que o país pode pagar todos os contratos, todas as parcelas a vencer em dólar no futuro. E o que acontece? Muitos desses contratos que o Brasil tem são em dólar. Então, de certa forma, ele tem que ter dólares nas reservas justamente pra fazer frente a esses contratos futuros de dívidas, né? Então, no final das contas, não tem muito como fugir desse tipo de coisa. A Rússia, eu imagino, ela deve estar numa situação diferente. Ela pode ter essas reservas em outras moedas, em outras coisas. Aqui no Brasil não teria muito como fugir disso. Embora, sem dúvida alguma, essa mudança de direção do Banco Central não deixa de ser interessante. Realmente parece uma coisa curiosa esse tipo de situação. E, lógico, não tenha dúvida, se o Banco Central brasileiro tá fazendo isso, é possível imaginar que outros bancos centrais vão ter também uma posição similar. E isso pode aumentar o valor do ouro, tá? Como eu falei pra vocês, a minha moeda de proteção, eu optei pelas criptomoedas. Eu acho que Bitcoin é o caminho pra gente sobreviver a essa crise que vem aí. Mas eu não tenha dúvida, eu acho que ouro também é uma alternativa bastante razoável. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2.2 barras ancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.